Atrasados, vigilantes com 3 meses de salário atrasado, Vigilantes com 2 meses de salário atrasado E esse sindicato sempre lutando, buscando uma conversa para que esses 28, esses trabalhadores, pais e mãos de família Tenham os seus salários assistidos, tenham os seus direitos assistidos E o Estado por sua vez, que é o que recebe o serviço, que responde com o município com sorte, nem sequer nos atende Tudo é desculpa do Covid, tudo é desculpa dessa doença E aí a gente tenta uma conversa e não tem conversa E aí, companheira Dufo, ontem mesmo, os companheiros vigilantes que laboram nos postos da SUSAN receberam Alguns postos, não são todos, alguns postos E por esse motivo, hoje, esses trabalhadores, companheira Dufo, nós não iremos retirar Mas eu quero informar, quem esse sindicato quer informar, que no próximo mês, que os trabalhadores tiverem os seus salários atrasados Iremos retirar E aí eu quero ver quem é que vai tirar serviço no João Lúcio Eu quero ver quem é que vai tirar serviço no João Lúcio Platão Araújo, lá na Zulalete, lá no SPA do Galileia No Juventus e na Dia, lá na companheira, SP da Alvorada Os companheiros que trabalham lá no SEMA, lá, ó A empresa Locati que trabalha lá, lá no SEMA Uma vez que esses trabalhadores estão com salários atrasados Postos como esse, até no SEMA, que estavam recebendo quem tinha É muito complicado, companheira Dufo E esse sindicato, de maneira nenhuma, vai ficar omisso De maneira nenhuma, esse sindicato vai cruzar os braços Vamos nas mídias Eu quero, inclusive, até agradecer aqui Aos companheiros da TV Que se fazem aqui presentes E aí esse governador, já que não quer aparecer Vai ficar mais famoso ainda Não pelas suas dancinhas, não Não porque ele falou que a Branca era com ele, não Porque aqui, ó O secretário que ele colocou O Marcelo Scampelo Que é irmão, salvegano aí, da deputada Alessandra Scampelo Né Está na frente da SUSAN E não recebe esse sindicato Não busca resolver o problema desses trabalhadores E aí fica como um flatoche Dizendo que é secretário Ganhando muito bem, obrigado E é esse sindicato, os trabalhadores vigilantes Sem receber os seus salários As empresas, por sua vez Se expostam da melhor forma possível Porque se não, tem que ser vigilante nos postos Mas independente de qualquer coisa Se não tiver salário, companheira Dufo Com Paribamá E na má direção Esses vigilantes sairão Esses vigilantes que estão laborando Nos postos do Estado Serão retirados sim Lá do Plato Araújo Empresa Taurus Lá da Fundação Seco Empresa Uni Empresa Locat Lá do SEMA E demais postos Que trabalham no Estado Na área da saúde Infelizmente é uma triste realidade Eu quero pedir desculpa Inclusive aos transeúntes Que não sabem o porquê Nesse carrozão É tão somente Que o governador Não está repassando recursos Para as empresas Pagarem os salários Dos trabalhadores vigilantes No contexto geral Dos que trabalham Na área da saúde É uma triste realidade Essa Dizer que nós temos Um representante Que não representa o povo Dizer que nós temos Um representante Que não representa A classe trabalhadora Não representa Os vigilantes O pessoal O governo da área da saúde Dinheiro tem Para superfaturar Os empregadores Que eles estão Dinheiro tem Para contratos Subfaturados Mas cadê Que pagam Esses trabalhadores Aí Cadê Que pagam Os da saúde Estão na CPI Comparador Os da saúde Estão na CPI E os trabalhadores Que elaboram O que está aí O vigilante Que está armado Passa 24 horas Não pode ser visto Com uma arma na cintura Os companheiros Que trabalham 12 horas Não pode ser visto Com uma arma na cintura Como é que fica Esses trabalhadores Colocando a sua vida em risco Colocando a sua vida em risco Deixando sua família lá Sem comida Porque uma vez Que eles estão sem